Então nos encontramos aqui, voltados para o oceano, esperando que o Sol nasça. E nós sabemos que os Lemurianos vieram aqui. E nós sabemos que Lemúria, atualmente, é um conjunto de ilhas conhecidas como Havaianos. E mesmo hoje, os Havaianos cantam uma saudação para dar as boas-vindas ao Sol. Nós não temos uma Kahuna conosco ou uma Havaiana para fazer este canto. Mas eu lerei a tradução do que aquele canto diz quando o cantar. E eu repetirei três vezes. Desperte o Sol no leste do oceano, as profundezas do oceano, subindo até o céu, o mais alto do céu, no leste. Desperte o Sol no leste do oceano, as profundezas do oceano, subindo até o céu, o mais alto do céu, no leste. Lá está o Sol no leste do oceano, as profundezas do oceano, subindo até o céu, o mais alto do céu, no leste. Lá está o Sol. Desperte! Saudações meus queridos, eu sou Kryon do Serviço Magnético. Esta é a sexta canalização nos Açores, um grupo de ilhas no meio do Atlântico, que é pura, prístina. Nós nos encontramos, observando o Sol nascer. Eu quero que os olhos de todos estejam abertos, olhando para o oceano, longe à distância. O que vocês veem, meus queridos, foi visto pelos indígenas da humanidade, por éons e éons de tempo. Nesta cultura dos dias modernos, vocês observam isto e dizem que é belo. Mas a história é mais profunda, pois os indígenas envolviam todas as suas crenças ao redor do que é o Sol, a Lua, os planetas, as estrelas. E eles atribuíam tantas metáforas profundas a todos eles. Mas aquela que era comum, era para o que vocês estão olhando agora. Começa a acender o céu, começa a ficar mais claro. E você percebe que está olhando para algo, que é comum, mas na verdade não. O que não é comum, meus queridos, é a energia que vocês atribuem a ele. Pois em um mundo moderno, é apenas uma coisa legal para se observar. Mas vamos começar desta forma. De uma forma que os indígenas faziam. O Sol representa não apenas um novo dia, mas frequentemente os começos de todas essas coisas. É quase como se ele limpasse todo o passado e o novo dia traz algo que borbulha, que é novo. Para tantos, ele traz novas oportunidades. Eu quero que vocês contemplem isto por um momento. Há tantas coisas que poderiam dizer a vocês, que os indígenas atribuíam. Mas aqui está o principal. É um novo começo. Mesmo que isto ocorra a cada simples dia, eles vinham, contemplavam e reivindicavam um novo começo. Então vamos fazer isto. Não apenas um novo começo, mas vamos reivindicar este como um dia onde você pode limpar, se livrar da escuridão de ontem. Isto é principalmente para aqueles que estão aqui comigo. Mas mesmo aqueles que estão simplesmente ouvindo, terão uma ideia do que eu direi a seguir. É a escuridão que traz a vocês tristeza. Talvez pela história daqueles que vocês amaram e perderam. Talvez com coisas que foram feitas com você e que você tem dificuldades em perdoar. Talvez uma escuridão que você sente dentro de você. Talvez seja uma escuridão que você nem mesmo compreenda. Você simplesmente parece tê-la muito frequentemente. Isto não é apenas um símbolo. Isto é Gaia. Apresentando a si mesmo e dizendo. Já é tempo. Talvez de ver tudo isto indo embora. Uma das primeiras coisas que acontece é que os pássaros despertam. Eles cantam. Eles cantam. É tão interessante, não é? Que a natureza coopera com toda a ideia de um novo dia. E vocês saúdam o dia de uma forma, não dizendo bem. É apenas um outro dia. Mas e se hoje? E os esforços que vocês fizeram para estar aqui ao nascer do sol. Fosse um símbolo para vocês. Que vocês pudessem limpar exatamente agora. Todas as coisas que você não quer mais em sua vida. De certas formas, meus queridos. Os indígenas fizeram isto. Eles sabiam. Isto era o que eles tinham. Isto é sobre tudo o que eles tinham. Eles tinham Gaia. Já é tempo. Já é tempo de considerar. Conforme vocês se põem de pé aqui. Que talvez as coisas que são obscuras em sua vida. Serão limpas ou começarão a diminuir. Devido a cerimônia que você fará consigo mesmo hoje neste momento. Com este sol surgindo. Há aqueles que têm dificuldades em perdoar. Talvez este seria um sinal. De que a luz está aqui para o perdão. Neste novo dia. Neste novo alvorecer. Ele pode realmente reescrever o que você faz. Se você gostar desta ideia. Eu apresento algo a você. Onde quer que você viva. Seja próximo ao oceano ou não. Talvez haja momentos. Onde você poderia ir a um lugar. Onde você pode ver o sol nascer. E renovar isto. Tão frequentemente quanto precisar. Se você pudesse apagar o tempo neste momento. E tudo o que já aconteceu. E que está acontecendo agora. Independente do sol nascer. Você estaria se juntando a centenas de milhares. Dos indígenas. Por todo o planeta. Ao longo da história. Que saudavam este sol. Dizendo. É um novo dia. Um novo tempo. Que as coisas sejam novas hoje. É isso que o sol traz para a humanidade. Quando vocês o contemplam. Em toda a sua grandiosidade. Conforme ele começa a preencher o céu com uma nova luz. Eu sei que esta é uma metáfora meus queridos. Mas deixe que ela seja real em sua vida. Talvez neste momento. É por isso que você está aqui. Talvez seja por isso que você tenha vindo às ilhas para ouvir esta mensagem. Deixe todas as coisas escuras. Que incomodam você. Que se põe no caminho da sua magnificência. Deixe todas aquelas coisas hoje. Serem diminuídas. E comece um caminho onde você vai acima delas. Junte-se a Gaia neste momento. Conforme ela preenche o céu com luz sobre este oceano. E a beleza de todas as coisas começa a entrar. Trazendo a consciência de quanto você ama. Com como você faz estas coisas para si mesmo. Você não está em um vácuo. Você não está na escuridão. O Espírito honra você. Ama você. Conhece você. Dê a afirmação que você quiser para si mesmo neste momento. Que fará a sua vida muito melhor. E saiba que você é ouvido claramente. Por todos os anjos ao seu redor. A comitiva. Aquilo que é Gaia. Aquilo que é a beleza do planeta. E o Criador. A fonte criativa ela mesma. Contemple este tempo. Como uma renovação do seu espírito. É por isso que você está aqui. Não desperdice este momento. E assim é. O Criador. O Criador. O Criador. O Criador. A Criador. A Criador. Uau. Criador.